Quero falar agora sobre cultura. O Festival de Dança de Joinville já tem cerca de 85% de ingressos vendidos. O Instituto, que é responsável pela organização do evento, e a NDTV Record, assinaram um termo de compromisso para definir como será a cobertura do maior festival de dança do mundo. É o que eu mostro agora para você na reportagem. Um festival democrático, onde todos os estilos se encontram. Um festival que reúne bailarinos do país e do mundo. É assim o Festival de Dança de Joinville, que chega em 2024 ainda mais fortalecido. 85% dos ingressos já estão vendidos. Os ingressos realmente estão sendo muito procurados, né? Isso daí é muito importante para o festival. A gente sente que ano a ano essa procura vai se acentuando. Nós temos algumas noites que já praticamente não tem mais ingressos, mas as demais noites, as noites competitivas, tem ingressos. É questão de procurar isso daí no nosso site, né? E para dar ainda mais visibilidade ao Festival de Dança, a NDTV se junta novamente ao evento. Representantes da emissora e do Instituto Festival de Dança se reuniram para assinar o termo de compromisso que define a cobertura dos 13 dias de festival. Durante esse período, o programa Ver Mais será apresentado do Centro Eventos Karl Hansen para mostrar os bastidores e as principais apresentações. No último fim de semana do festival, o Balanço Geral Especial de sábado também será ao vivo do local. E há alguns eventos onde a gente está de corpo, alma e coração. E o Festival de Dança é um desses eventos, né? A gente abraça de uma forma especial, com cobertura, com presença, com envolvimento jornalístico, enfim, tudo o que a gente pode para engrandecer cada vez mais esse evento, que é único no mundo e que a gente tem muito orgulho de falar bem e de mostrar as coisas boas que aqui acontecem. Além da programação ao vivo, a NDTV fará uma cobertura ampla com reportagens sobre o Festival de Dança para todos os programas regionais, estaduais e nacionais. As parcerias são muito importantes para o festival, que ampliam a divulgação e o alcance do festival fazendo com que ele chegue a mais pessoas e dê retorno aos patrocinadores, aos grupos que aqui se apresentam e que isso realmente é importante para o festival. O maior do mundo e esse ano ainda mais fortalecido. Você vai ver aqui no Balanço Geral, com bastante frequência, nossas reportagens produzidas mostrando essa variedade de estilos de danças que se encontram aqui em Joinville. É a terra da cultura, a terra que respira a arte, a dança, a cultura em geral. E com muita alegria a gente vai mostrar os bastidores, as principais danças, principais coreografias aqui em toda a nossa programação da NDTV Record. Está chegando o nosso grandioso Festival de Dança e a gente vai compartilhar tudo aqui na tela.